Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou Falar que vai mudar Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma E tem a calma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu sei que essa luta Então se desespere Não tem a calma Mas você vai ter de volta Você vai ter de volta No tempo Eu sei que essa luta E você vai ter de volta Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Nunca mudaste Seus planos Não podem ser Não podem ser frustrados Deus Minha esperança Deus de promessas Deus que não é homem Nem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Tua palavra Não pode Não pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Tua palavra Vai se cumprir Eu não preciso ser reconhecido Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a Ti A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobre o rosto E como serafins A ti a ti Esconda o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua Continua eu pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com o Pai nas asas da fé Amo o Senhor E ser revestido de glória e poder E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me Enche-me Como um farol Como um farol Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado Da maneira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os Seus limites E eu me sinto tão seguro No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escudo Para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir A Tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira desta cova E me leva E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Oh Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas Tua voz Me acalmou Toda as ordem As estrelas E ao ar Os Seus limites Eu me sinto Eu me sinto Tão seguro No Teu colo Oh Altíssimo Não há ferrolho Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Consolador Não sai daqui Meu peito Doe Minha alma Chora Se Tu saíres Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não há faz de Sua presença Seus frutos Me fazem viver Me fazem viver Consolador 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 Mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Faz de tua presença Seus frutos me fazem viver Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar o choro Pra você dar glória 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 Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Oh Senhor, restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Quem sabe você está aí agora Desesperado Perdeu alguém Vivendo o luto Vivendo a perda Vivendo A depressão Mas Deus é aquele que restitui Tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você está aí Sem entender muita coisa Sem conseguir Entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora Essa canção Aí na tua casa Dizendo Restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus É o único capaz de restituir De volta Tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga restituir Restituir Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em ador Restituir E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera-me E leva minhas águas tranquilas 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 Amém. 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 Você devia, você devia, você devia agradecer Você devia se alegrar, você devia se alegrar Você devia se alegrar, você devia agradecer Você devia agradecer, você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Crê nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença, tu vais prosperar Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem acalma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta Você vai ter de tudo Ele me mandou Falar que vai mudar Ele está enviando consolo Para tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem acalma E tem acalma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria Mas alegria Vem de manhã És Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas alegria Vem de manhã Tu és Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está nas mãos Do grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança 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 Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização, sabe? Às vezes parece que a gente tá sonhando muito, querendo muito e nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu é fiel pra cumprir Passam seus céus, a terra, tudo pode passar, tudo pode mudar Mas o que ele falou certamente vai se cumprir Então não se desespere, não fique ansioso porque o teu futuro, o teu amanhã Certamente está seguro nas mãos do Senhor Ele te diz que ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa Que não mente, que não falha, não se arrepende Ele é fiel pra cumprir aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso porque ele é o Deus de promessa Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu não preciso ser Conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a ti a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Ano Senhor, meu Salvador Anelo dê-lo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para ti, pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Amo Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo dê-lo Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Me ver para ti, pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para ti, pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me, Senhor E enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o algo Eu quero o cheiro usado da maneira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o meu Que me tira Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo Eu me sinto muito 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 Que se fechem diante da sua voz Não há doença nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele creem Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu saíres Consolador Morra em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Morra em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X, minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X, intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Das vezes que errei Sem perceber Mas não afaste Tua presença Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Sem perceber Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar É te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Não é pra te matar Não é pra te matar Não vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Você vai ver A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar Vai sobrar motivo pra você dar glória Glória Preocupa não Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui Oh Senhor Restitui agora Restitui O Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia Creia Porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E refrigera minha alma Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus É o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora Essa canção Aí na tua casa Dizendo Restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus É o único capaz de restituir De volta Tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera-me